Essa música é minha participação especial de Reginaldo Rossi, chega Reginaldo Rossi! Já cheguei cara! Vamos nessa! Tá muito gostoso! Esse balanço é ótimo! TAP TAP TURARURÁ TAP TAP TURARURÁ Quando te vi no carnaval Você nos braços de outro alguém Puts! Como você foi banal Foi vacilo ou foi cara de pau Quando te vi no carnaval Você nos braços de outro alguém Puts! Como você foi banal Foi vacilo ou foi cara de pau Tirou o meu sorriso Você foi cruel Ela é muito cruel Bateu na cara As portas do céu Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Se Deus quiser eu não vou mais te ver Se Deus quiser eu não vou mais te ver Obrigado Reginaldo Rossi pela participação Quem agradece sou eu TAP 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 TURARURÁ Que balança hein? TAP TAP TURARURÁ Tá gostoso TAP TAP TURARURÁ TAP TAP TURARURÁ TAP TURARURÁ TAP TURARURÁ Quando te vi no carnaval Você nos braços de outro alguém Puts! Como você foi banal Foi vacilo ou foi cara de pau Tirou o meu sorriso Tirou o meu sorriso Você foi cruel Ela é muito cruel Bateu, bateu na cara As portas do céu Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Se Deus quiser eu não vou mais te ver Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Se Deus quiser eu não vou mais te ver Já vou embora Já vou embora Já vou embora Se Deus quiser eu não vou mais te ver Ei, 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 ei Já vou embora Melhor que você faz Já vou embora Já vou embora Se Deus quiser eu não vou mais te ver Ei, ei, ei Já vou, já vou, já vou embora Agora não adianta mais Pegue as suas trouxas e saia de mansinho Já vou Se Deus quiser eu não vou mais te ver Ei, ei, ei Já vou Digui, 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 digui Embora Já vou Embora Balanços Amor Embora Amor